Foram cumpridos quatro mandados de prisão e outros quatro de busca e apreensão em Goiânia e região metropolitana. Entre os bens e valores apreendidos pertencentes aos investigados estão três carros de luxo, avaliados em um milhão e meio de reais. Os carros estavam na casa do chefe da quadrilha num condomínio de luxo em Aparecida. Até o momento, mais de 20 vítimas procuraram a polícia. De acordo com o delegado, o perfil das vítimas é de pequenos comerciantes, abordados com panfletos ou pessoalmente pelos criminosos, com promessa de empréstimo fácil, mas que depois nunca conseguiam se livrar da dívida por causa dos juros abusivos em parcelas semanais. Eram valores muito absurdos. A pessoa pegava, sei lá, mil e quinhentos reais e ela tinha que pagar 180, 190 reais por semana, sei lá, em 50 parcelas. Eram absurdo, eram impagáveis. Na verdade, eles não tinham nenhum interesse que o valor fosse pago, porque eles ficavam recebendo muito mais do que eles emprestavam. Na primeira fase da operação realizada anteriormente, quatro pessoas foram presas. Um dos suspeitos foi encontrado com 5 quilos de cocaína pura, 25 quilos de insumos, além de prensas e outros equipamentos usados na produção de drogas. A investigação da polícia apontou que a divisão de trabalho entre os criminosos era muito bem definida. Existiam os motoqueiros que eram responsáveis por entregar o dinheiro dos empréstimos às vítimas e depois buscar os valores já com juros. Existiam as pessoas que emprestavam ou alugavam contas bancárias laranjas para o depósito do dinheiro da organização. O gerente, que coordenava o roteiro que deveria ser seguido pelos motoqueiros ao longo da semana. E por fim, o chefe da organização, que era quem mais lucrava com os crimes. Quando as pessoas que contraíram o empréstimo não pagavam os juros, os motoqueiros tinham a obrigação de informar via telefone para o chefe da organização criminosa que o devedor X não pagou os juros. Nesse momento, entrava em ação o chefe da organização criminosa. Ele se identificava como sargento marreco, para dar a impressão para as pessoas que elas estavam lidando com policiais militares, para causar um certo temor. Mas que fique bem claro, esse chefe da organização não é policial militar, ele não é servidor público, ele não tem nenhum vínculo com o estado de Goiás. A movimentação nas contas dos criminosos chamou a atenção pelo volume de dinheiro. Em uma das contas dele, num prazo de 60 dias, entrou 1 milhão e 400 mil reais. E nesse mesmo prazo ele sacou, no caixa eletrônico, 1 milhão e 100 para entregar em mãos do chefe da organização criminosa.